Música 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 Romarinho GOOOOOOOL Música 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 Falo da Silva no incênto, do Pavel, por Isa, Gabriel, ele tem que ir, bateu e o gol! Gol! O Vasco Vinícius, um passe bom, condição legal para a pilha, ela vem de mirar e para o desvio! Gol! Mais um amigo dos vagos, é do Santa Maria!